Olha só quem é que chegou no nosso território! Uns Pinosaurus adulto, pelo que parece. Me deu uma tremidinha aqui, tremi na base. Já que ele é adulto e eu sou apenas um juvenil, um pequenito. Tá a nossa mãe ali, ó, como vocês podem ver. Ei, mãe! Beleza? Olha quem chegou aqui nos visitar. Eita, tá vindo pra cá, indo por cima. Eita! Eita, eita, vou pra água. Vou pra água, se bem que o Spinosauro também é semi-aquático. Ih, rapaz. Olha ele ali. Vou ameaçar, véi. Batalha naval agora, batalha naval. Ele não quer ter nada, tá com medo. Ih, entrou agora. Sabe o que eu falei? Deixa eu ameaçar ele. Estou lascado, lascadinho. Ih, rapaz, ele quer brigar mesmo, olha ali. Tá bolado, véi. Chegou agora e já quer mandar. Ih, deixa eu sair daqui, peraí. Vamos voltar, porque a gente já tá ficando cansado. Vamos sair pra cá. Sai daí, mãe! Sai daí! Vamos dar amizade pra ele. É paz agora. Quero paz. Sem guerra, sem violência. Glória a Deus. Ih, rapaz, ele tá vindo. Ah, não! Nossa, ele vai tentar pegar o afilhote. Vai pra lá, bicho! Vai pra lá! Ih, ele tá mordendo também. Vai pra lá, bicho! Nossa, tá o nosso ninho aqui de boa... Ih, rapaz! Não! Ah! Não, fêmea! Não! Sai daí! Aí, conseguiu. Nossa, quase que o espino pegou. Passou perto essa. Acho que era só uma e ela já ficava quase... No estado de coma. Tá, eu vou deitar aqui um pouquinho. Descansar um pouquinho de boa. Já que eu tô cansado, o espino tá indo pra lá agora. Nosso irmãozinho tá bem? Tá, tá bem. Tá tranquilo. Nossa, a mãe aqui tá boladaça. Vou ameaçar também. O espino deitar do lado de boa e a gente ameaçando ele. Pronto. Agora tá tudo tranquilo. Pelo menos por enquanto. Bom, vou ficar recuperando aqui. O irmãozinho chegou também. Senta aí, bro. Isso aí. Ó, o espino tá lá de boa. Nadando. Tá na dele tranquilo ali. E aí, espino? Tudo na paz? Fica dançando aqui pra ele. E eu acho que ele não gostou muito da dança. Se virou o menino. Não, não. Tá indo pra lá. Tá de boa. Tá de boa nada. Tá de boa nada. Que ele já tava se aproximando. E a fêmea já ameaçou também. Ele tá vindo, velho. Não é que ele tá vindo mesmo? Corre. Vamos sair pro lado. Defende o ninho. Defende o ninho. Ih, tá vindo, velho. Tá vindo. Ih, rapaz. É agora, é agora. Ameaça ele. Não, tomou uma mordida ali. Alguém tomou uma mordida. Corre, corre. Corre. Não. Não, mãe. Sai daí. Sai daí. Ó, ameaçou. Tô se ameaçando. Beleza. Vamos vazar. Vamos pro lado aqui. Ih, ó. Vai tentar de novo. Mordeu. Tá tentando. Tomou uma mordida. Corre, corre. Corre, negada. Vamos vazar, vamos vazar. Vambora. Ih, a gente vai ter que abandonar o ninho, velho. Não. Não. O espinossauro tomou o nosso território. E roubou o nosso ninho ainda por cima. Coitado do filhote que foi nascer lá agora. Se é que vai nascer. Eu nem sei se tem ovo lá, na real. Acho que não. Ainda bem. Bom, vamos correr o máximo possível. Ih, já cansei. Não, tô cansado. Calma aí. Fica tranquilo. O espino tá lá atrás agora. Não tá mais aqui perto. Ele tá olhando pra gente. Ameaçou ele. Fica tranquilo, brother. Fica de boa. Nossa mãe tá correndo ali. Tá tranquila também. Aparentemente... Eu acho que ela ainda tá sangrando bastante. Mas eu não vi machucado nela. Será que ela tá machucadona? Ó, o espino tá lá. Tomou o nosso território. Não. Agora ele vai ter uma vida nômade aqui. Solitários, sozinhos. Olha aqui, ó. Ih, tá machucada, velho. Muito. Muito machucada. Tadinha dela. Pelo menos ela tentou defender, né? A gente nem foi pra cima porque... Ia ser só uma e a gente ia dormir. Mas ela foi corajosa. Parabéns. Não tem por onde. Filhote, sua mãe te ama muito. Enquanto eu estava aqui me alimentando do Orodromeia. Que eu cacei. Tem até um Picitaco aqui embaixo. Tem alguns outros Orodromeias ali. Que a nossa irmã e a nossa mãe... Nosso irmão, quer dizer... E a nossa mãe conseguiram pegar. Tem um sucumimo vindo ali bem de boa, tranquilo. Enquanto isso, lá atrás tá o espinossauro ainda, deitadão. E olha ali, ó. Um outro sucumimo, velho. Grande ainda por cima. Vamos dar boa vinda pra ele. Aqui em cima, sucumão. Olha pra cima. Tô aqui, ó. Tá perdido, coitado. Aí, ó. E aí? E é macho. Pode fazer um casal com a nossa mãe. Olha aí, ó. O amor está no ar agora. Olha só os dois, ó. Se encontrando. Nossa fêmea já recuperou? Deixa eu ver. Ela tá machucada, mas... Ela ainda... Não, não tá sangrando, não. Ó. Ó, dança do acasalamento. O que que é isso? Onde é, rapaz? Minha mãe, ô. Não é assim também. Não é assim também. Ela tá dançando. Relaxa. Isso aí. Tá, beleza. Isso aí, ó. Tá todo mundo bem agora. Tranquilo. Vamos sair daqui antes que o espinossauro enxergue todo mundo aqui, ó. E queira catar a gente na porrada. Então a gente vai sair daqui. Só deixa eles se alimentarem. Como eu já comi também e já tomei água, eu tô de boa. O que é que eles vão querer aí? Vou esperar, né? Vamos ver. Será que tem uma família gigantesca de sucumimo? Mas se bem que ele veio sozinho de lá, não ia fazer sentido isso. Ó, estou indo. Vamos seguir, vamos seguir. Bora, bora. Outro pequenininho tá olhando pra lá, ó. Tá olhando pro espino. Vem, vamos ter que sair daqui logo antes que o espino não te veja. Bora. Isso aí. Venha. Isso aí, bora. Partiu. Vamos seguir pra cá. Tomara que tenha alguma coisa. Sei lá. Pelo menos um outro ninho. Ou até, de repente, herbívoros pra gente caçar, né? Porque aqueles Orodromeus e Psittacos não são suficientes pra gente. A gente conseguiu aqui erguer até o final, mas é porque, tipo, né? A gente não tava com tanta fome. Então acabou que um Orodromeus já era suficiente. Mas, de repente, dependendo da caminhada, pode ser que não seja mais suficiente caçar esses pequenos. Enfim, vamos indo. Dois mil... Lá na frente, eu acho que eu enxerguei uma manada de Mayasauro. Pelo menos uns três ou quatro. Não tenho certeza agora. Mas eu acho que era mais ou menos uns quatro. Eu vi aqui assim, ó. Olha lá, ó. Vamos tentar caçar eles. Eu não tô com tanta fome assim, mas eu acho que os outros que estão aqui, principalmente, aquele macho, que é esse novo aqui que entrou, né? No nosso grupo. Provavelmente deve estar com fome, então... Vamos ajudá-lo a caçar. Ali, galera. Bem ali, ó. Peraí, vamos nos aproximar aqui. Deixa eu ir pelo canto direito. Vou fazer uma emboscada agora pra eles. Ó, a fêmea já tá em posição. Vamos lá. Aproveitar, né, que o Espinossauro não tá seguindo a gente, então... Vou ficar por aqui. Olha ali, ó. Opa. Deixa eu ir mais pra cá. Aí, perfeito. Acho que eles estão correndo pra lá, ó. Bora, 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 bora. Nossa. Ali tem eles, ó. Tô vendo. Ah. Eu acho que tem friotinho junto. Ali, ó. Tem uns pequenininhos. Dá pra tentar pegar. Bora, 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 bora. Aê. Isso aí. Bora tentar pegar eles. Corre, corre, corre. Não, eles tão fugindo. Ah, não. Mordeu. Isso aí. Acho que a fêmea pegou um. Aê. Boa. Ela conseguiu pegar um dos filhotes. Ou a adulta, eu não sei. Não consegui ver direito. Deixa eu me aproximar agora um pouquinho. Pronto. O problema é que eu fiquei cansado no meio da conheria. Não, deixa pra mim um pouco. Ah, se bem que, né, nem preciso. Bora lá, vamos dar uma mordida aqui. Aproveitar. Aê. Tá se alimentando agora. Boa, fêmea. Valeu aí, mãe. Boa caçada. Até deu um grito aqui, ó. Vamos deitar do lado agora, recuperar. De repente, se essa carcaça acabar, a gente pode acabar seguindo também aquela manadinha. Eu não vi quantos eram, mas eu acho que era mais ou menos uns quatro mesmo. Ou menos, não sei. Quer dizer, agora eles estão com a menos, né? Então são três. Se for. Eu nem sei pra onde eles foram. Deixa eu utilizar aqui o meu faro, rapidão. Só pra ver. Acho que subiram aqui, na real. Vamos ver. Ah, não. Não consigo localizar eles. Ah, não. Ali, ó. Tem pegada ali, ó. Ah, eles foram pra lá. Hum, interessante. De repente, a gente pode ir, sei lá. É pra ir atrás deles. Mas carcaça de maia geralmente demora bastante. Nós começamos em quatro. Ah, se bem que eu e meu irmãozinho aqui não comemos muito. Enfim. Vamos deitar e descansar agora. E valeu, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Vamos ficar aqui agora com a nossa nova família, já que chegou esse novo integrante. Vamos tentar viver aí uma vida tranquila e pacífica agora. Valeu a todos. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.